Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a Bel joga hoje trazendo pra vocês um unboxing num teclado que eu ganhei de dia dos namorados, a nossa maravilhosa Bebúzia, que tá aí o cameraman hoje galera. Então tô aqui com o Vigor GK40 Gaming K-Volgen, da MSI gente, num teclado aí muito bacana que a gente comprou e eu tô louco pra testar ele, então vou fazer um unboxing aí pra vocês. Agradecer a essa pessoa maravilhosa que me deu esse presente, ela tá fazendo caro quantos centímetros mandou ela, mas tudo bem né gente. Então vamos abrir ele aqui gente, depois vamos mostrar ele funcionando também, olha só que bacana. Vai lá, quero até ver, esse adesivinho aí mata né. Não, mata não porque eu tenho muitas habilidades né gente. Vou colocar a faca aqui gente, essa faca é pra medusa, não é pra abrir tá gente, atenção pra você. E também tem ó gente, a gente enfia a faca aqui ó, tem métodos melhores tá gente, mas esse é o método habilístico de fazer as coisas. Peraí aqui, você não fica aí, olha aí ó, que style ó. Bora lá gente, bota aqui, isso que tá. É aqui ó, beleza, vamos abrir aqui. Olha aí gente, olha aí galera. Vamos ver, tô curiosa. Olha que bonitão hein, olha essa caixa que estilosa galera. Nossa. Gente, olha que bonito galera, peraí, sai daqui o cabo ó. Ele é machucinico todo preto aqui ó gente, não é rosa né. Dá aquele contraponto no quarto. Vem com adesivinho eu acho. Não, esse aqui é o cabo mesmo, mas deve ter adesivo aqui dentro também. Ele quer adesivo gente. Não, eu não quero. Aqui vem uma proteçãozinha, ele é grandão gente tá, porque ele tem a proteção do braço. Meu Deus, vem sem tecla medusa. Não, tá aqui, acho que ela vem fora. E ó gente, tá aqui a tecla ó galera ó. Que estranho. É, acho que ele vem sem pra não cair, sei lá, ou caiu mesmo, talvez não engache. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui galera, olha só o que mais vem aqui dentro. Olha que bonito gente. Esse é o layout dele. Ele é padrão americano, aqui também a gente tá falando do lugar. Ele é padrão americano gente, então ele é um pouco diferente. Eu já tive um outro que também era padrão americano tá galera. Ele não tem os assentos aqui, na verdade ele tem, mas não tá no teclado. A gente tem que fazer pelos atalhos. Ele tem aqui as teclas então, padrões, os Fs aqui, o point screen. Aqui ó, aumenta os LEDs gente, ele tem esse perfil mais alto tá gente. Ele é bem fofinho de mexer, vamos ver se ele tem um pouco barulho do meio. Ah, o barulhinho. Ele é semi mecânico né gente ó. Aqui temos os números e cadê os botões aqui do lado. Aqui, aqui tem as teclas né gente, também dos volumes. A gente usa também pra usar Spotify e outras coisas. Beleza, vamos mostrar aqui agora o tecladinho. Tecladinho não, o manual né gente. O manual vem explicando todas as funções dele aqui em várias línguas. E uma coisa muito bacana gente ó. Ele tem LED óbvio né, as coisas agora que tem luz. Ele tem esse suporte aqui pro braço ó gente, isso aqui embaixo. Que dá um suporte aqui pro braço pra gente não ficar machucando ele né gente. Fica na posição melhor. Agora a gente vai levar ele lá pra dentro aí pra mostrar como funciona aí. Como fica os LEDs dele ligado. E mostrar um pouquinho das funções também do software da MSI que funciona em conjunto com ele. Cabo aqui grande ó gente, o cabo aqui é grosso ó gente, não é aquele cabo simplão né. Eu esqueci o nome desse aqui, tem um nome diferente, mas eu não sei gente. Que é o cabo aqui melhorado ó. Então bora lá galera, bora botar pra funcionar esse teclado aí. E vamos que vamos lá pra dentro galera. Que legal né. Bora lá gente. Aqui com o teclado instaladinho gente, olha que coisa mais linda gente. Olha que bonitinho. As teclas são bem suaves tá gente. Faz um pouquinho de barulho normal quando o teclado é um pouco mais alto tá gente. O que mais? Aqui nós temos algumas funções ó. Segurando esse botão aqui ó gente. E apertando aqui ó, você consegue desativar a luz, ativar. Mudar a seção que você quer mudar de cor aqui ó. Tem também esse aqui que é o LED pra cá, LED pra lá gente. As direções. E também esse botão ativa as funções aqui de cima ó. Todas essas funçõezinhas que a gente pode usar como Media Center. Que são as de baixo aqui. Música e tal que vai abrir. E na tela aqui a Medusa, aquele dono vai mostrar pra nós. O software aí da MSI. O MSI Dragon Center. Então a gente vai ter aqui mais algumas coisas pra botar o teclado mais próximo aqui da tela. Pra vocês terem noção. Aqui nós temos várias funções pra usar. Pode desativar né. Se quiser desativar as cores aí ele vai dar uma desligada. Aí desativa as cores. E aí nós temos outras funções aqui. Onde a gente pode aplicar ó. Que vai trazer as cores de volta em uma função diferente. No Wave que a gente tem a velocidade da luz também gente. Se a gente quer que o efeito seja mais rápido ou mais lento ó. Vocês podem ver agora o evento tá passando mais devagar. Nós temos aqui também o explosão. Vamos colocar aqui ó. Dá pra botar o brilho aqui também. Vou aumentar bastante o brilho pra galera ver. Vamos aplicar. Normalmente ele vai vir ó. De dentro pra fora ó. Ó. É isso aí ó. Primeiro já desligou a luz. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ele desliga, ele liga e ele vai expandindo pros lados. A gente pode também configurar aqui brilho. Pode configurar também velocidade. É. O Britain que eu acho que é o mais padrão né. A gente que seria respirando. Também tem as funções ó. Ele vai mudando de cor. Daqui agora tem a velocidade também. Ó. Ele tá bem lento. Deixa eu aumentar a velocidade que você tá percebendo melhor. Ó. Vai mudando de cor. Vai apagando. E vai alterando as cores. A gente tem uma tabela de cores aqui na tela também. Ó. Agora eu vou ter pra ele fazer bem rápido né gente. Vai mudando de cor bem rápido. E dá pra selecionar as cores aqui na tela também. Eu mostro aqui na tela aqui que tem. Que tem a seleção de cores gente. Não é todos que dá. Tem o Step ó. Vamos aplicar esse aqui. Que ele vai ficar numa cor aqui ó. E dá pra escolher a cor que você quiser né Medoza. Uhum. Olha aí ó. Ó. Ele acha que é dele né gente. Aí verdinho. A gente vai escolher a cor que você quiser aí. Fica muito da hora gente. Coloridado. Olha que bonitão né gente. Fica muito style aí da cor que você quiser fazer a luz. Ó. Mudei ali. Ficou quase um laranja na verdade. Aqui dá pra diminuir o brilho. Se você quiser diminuir o brilho. É. Do efeito do teclado. Então tem muitos efeitos aí. Deixa eu pegar mais um aqui. Tem um. Este é. Do color cycle aí. Vem que ele vai alterando as cores. Ó. Ele vai alterando aí. Você não quer que fique fazendo isso. Porque você. Se errar tiver um tempo. Você bota em aplicar ó. Aí ele vai diminuir a velocidade ó. Vai fazendo bem aos poucos. E vai. Alterando as cores. Andando pelo teclado. Então é um teclado muito bacana aí gente. É. Muito legal né. Vai ser pra mim uma aquisição. Eu tinha um teclado bem pra bajara antes né gente. E vou tá testando ele aí pra vocês também. Conforme o tempo. A gente pode até fazer um review pra vocês. Mas mostrando pra vocês então aí. O MS Gaming Vigor GK40 gente. Teclado muito bacana. Que tem aqui o suporte gente. Agora em game também. É. Vai dar uma diferença bem bacana. E vamos tá aí testando pra vocês. Mas show de bola gente. Então espero que tenham visto o unboxing. Quero agradecer novamente minha queridíssima. Maravilhosa. Verdunza. Pelo meu presente dos namorados gente. Agora sim com o teclado power. Vai ser da hora gente. Então. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Se vocês querem ver mais vídeos assim. De unboxing. Fala aí pra nós o que a gente vai tá fazendo pra vocês. Tá bom galera. Então. Muito obrigado pelo carinho. Não esquece de passar no canal da Merusa também. Que tem o unboxing lá. Muito bacana hein. Uhum. Tem o spoiler ali no fundo. É. Tem o spoiler ali no fundo. Vou contar pra vocês. Mas é isso galera. Um grande abraço. Valeu. Falou.